Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a pegar o token cheesecake e o token bolo de amora Esses dois tokens chegaram hoje e a gente vai estar usando eles pra pegar alguns itens grátis como emotes, chapéus e muito mais Então bora lá que eu vou estar entrando no jogo com vocês e vou estar mostrando como pegar cada um desses tokens Então galera a gente já está aqui no jogo, acabou de chegar hoje de manhã e o token cheesecake a gente basta coletar pelo mapa Já a partir do dia 19 a gente já vai estar podendo coletar esses tokens no mapa, se eu não me engano dia 19 é amanhã E já os tokens de amora a gente vai estar podendo pegar eles a partir do dia 24 até o dia 25 E pra pegar eles basta a gente destruir um bolo que vai estar aparecendo no mapa Quando a gente atirar nele e destruir ele vai estar dropando alguns desses tokens de amora Então é bem simplesinho, pra pegar o de amora é só esperar o dia 24 e pra pegar o token de cheesecake é só pegar pelo mapa Jogar um pouco que você consegue Então esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se ajudou você, se inscreve aí no canal e é nóis Tchau 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 Tchau